Mark Shea, Mark Shea, Mark Shea, what's up, what's up, Bruce Voice, manda um rala pra ti, man. Manda um rala pra ti, brada. É hit, essa série. É hit, essa série. Nesse jogo é uma nega só. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Mark Shea. Baby, não te assuste. Yo. Eu sou o lado que é tu. É bitch, esse santo mano. Estamos prontos hoje mano pra te curtir. Bitch, bitch. Bitch ningo, whatever else. Yeah, yeah. Não quero te mentir. Olá, nossa, minha azeita. Não tenho nada pra ti dar. Só tenho amor pra ti dar. Seu cara é um pouco de tronco Ganjo romântico É nada para te dar Seu amor é para te dar Rizla Ganjo romântico Éh 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 Éh